Eu tô tão cansada de ser maltratada aqui. Elas só queriam uma educação melhor para os filhos. Sete em cada dez, crianças que deixam a Adams mal conseguem ler. Nós temos que ser a mudança que queremos ver. E sabe o que acontece quando duas mães se unem na luta por um ideal? Já ouviu falar dessas mães que levantam um caminhão por causa dos seus filhos? Amanhã, na Sessão da Tarde. Amém.